GROUF Z EVOLUTION No episódio anterior A tendência do cotovelo é sempre vir pra trás Sendo que a glenoide olha 30 graus pra frente Tende a fechar levemente um pouco mais Levemente isso, dentro do seu conforto Não precisa nem corrigir, quer ver? Não, valoriza ele, põe a regata Não, arregaça a camiseta Não, ele tava valorizando Olha lá o obrinho Olha a masculinização Mostra aqui Lilo Sangue desses meninos Vocês já tiraram sangue alguma vez? Já tirou? Eu era menorzinho eu tirava direto E você? Tirei tem um tempo e da última vez que eu tirei desmaie Vou te colocar aqui no colo Eu te seguro aqui Pronto, resolveu o problema Vai lá em geléia de consola Busca ele Busca ele Resgata ele, não deixa ele fugir não Vai correr não filho No episódio de hoje Costelinha quase desmaiou Salve, salve rapaziada do canal da Growth TV Bom dia Estamos aqui às exatos 8 horas da manhã E hoje trouxe aqui meus parceiros Geléia Geléia Costelinha Tudo certo? Certinho Quero dar cama hoje? É Tropeçamos hoje Estão preparados? Estão muito bem Estelinha tá com medo de desmaiar Tá com medo? É o seguinte galera Hoje nós vamos fazer os exames clínicos laboratoriais dos dois meninos Como vocês já tinham visto no outro vídeo Tirar sangue desses meninos Vocês já tiraram sangue alguma vez pra fazer exame? Já 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 tirou? De boa? Eu era menorzinho eu tirava direto E você? Tirei tem um tempo e da última vez que eu tirei desmaiei Maiou? Tem medo de agulha? Sim Não é que eu acordei eu já tava na maca Não, mas você desmaia por causa do sangue ou da agulha? Não sei, acho que foi porque eu tava com fome mesmo Mas assim Tô foda Seguinte, então a gente vai ter que levar você pra aula pediátrica de criança Pôr você na maquinha lá Ah, que dado Na boluncezinha Põe um palhacinho brincando Aí não, também não Pra você não desmaiar Aí vai ter que distrair ele É, tem que distrair, tem que distrair Tem que pegar um aviãozinho assim, ó É, pra tirar atenção tudo Se fosse geléia tá fudida O costelinho a gente só cata com uma mão e põe em cima da maca e tá tudo certo Não, mas o gelé tá fininho também É? Que pena aí, ó Tá de blusão mas já tá Fininho Rostinho já tá Daqui a pouco ele sai pulando aí Que caloeirinha não faz na vida do homem Não, ele é sério Mulher é seco o cara, né? Então, a parada é a seguinte Nós vamos dar sequência aí Vocês já passaram com os doutores Né? E a gente precisa saber Como que estão os seus exames Como que está a máquina aí por dentro Porque isso vai ser muito importante pra mim também Poder ajustar a dieta de vocês Por exemplo, no geléia Quero muito saber como tá a função da tiroide dele A tiroide produz hormônios Que regularizam o metabolismo Então quero ver se ele tá com tiroide normal Ou se ele tem uma hipotiroidismo Que desfavorece aí o desacelerimento do metabolismo Quero ver a sua glicemia, né? Em jejum Quero ver a sua hemoglobina glicada E sua insulina basal Pra saber como que tá o sistema metabólico seu Também parte de testosterona Ver seu fígado Se ele tá com gordura Se ele tá funcionando bem Se tem alguma estratose hepática Do costelinha Principalmente eu quero ver Níveis de ferro B12 Ácido fólico Pra ver se ele não tem nenhum tipo de anemia Quero ver a testosterona dele E também a função tiroideana Porque aqui a gente pode ser o contrário Às vezes ele pode tá Tá tendo um problema na tiroide Onde a tiroide não funciona direito E às vezes aqui a gente tem um hipertiroidismo Funciona demais A tiroide produz muito hormônio E acaba dificultando o ganho de peso Isso não é uma regra, tá? Às vezes pode estar saudável, tá normal Mas é bom a gente tá vendo tudo isso Pra poder ajustar a dieta E também se tiver alguma coisa errada Aí é onde o médico vai entrar também Pra poder o seu auxílio Pra fazer a manutenção Tá certo Então... Dá pra ver tudo isso só no exame de sangue A gente vai arrancar mais ou menos 2 litros de sangue de cada um Poxa, cara Vou perder um pesinho Onde é que você vai tirar esses 2 litros, hein? Eu vou perder meu peso Vai virar uma múmia se tirar 2 litros Vai te descer em casa Agora aqui o desafio O que o cara acha que tá mais saudável com o... Ah, mano, eu tô zuado Você acha que você tá zuado e você? Nem conhecido não Porque tem muito tempo que eu fiz o exame, hein? É? E a texto? Quem vai tacar a maior texto? Acho mais... Custelinha Custelinha? Custelinha é cachorro É? Cachorro Que isso? Ele tá soltando agora? Que isso? Deixa aí, ó Tá querendo me queimar nos vídeos É mesmo? O bicho tá passando o rodo geral aí Acho que ele deve estar na altura agora Ah, é? Por quê? O que você acha? Na altura que você fala do zero a zero Olha a mão dele aí, ó Deixa eu ver a mãozinha Ah, ele tá produzindo texto todo dia É, tá produzindo Entendi Isso aí não pode produzir não Isso aí é a fábrica de testosterona É uma máquina A máquina de produzir texto A gente vai ter que tirar sangue Pra ver isso aí E vamos ver quem tem a maior testosterona Aqui dos dois Pra comprovar se o fato científico Se comprova Que tem maior Teor de gordura Tem menos testosterona Ou Às vezes A produção de texto aqui tá alta Tá muito óbvio Porque o nível aqui diário A mãozinha que aleijada É sim, diário é Oxi No mínimo Se for contar isso aí Eu tô pra falar pra você Eu já ganhei já Se for contar isso aí Já ganhou? Oxi Eu tô lascado Vamos perder essa Então bora Vamos fazer a ficha lá Vamos ver como que... É É É É É Chegou fi Vamos lá Vamos lá Relaxa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom dia A direita dele é mais forte né É a direita dele é mais forte Sai mais veia ali E o que você tem aí Já vai mais dois centímetros aqui do seu Amarrado Vai ter que tirar dos dois braços Senão não vai ficar compensado assim ó Vai parecer uma salsicha aqui amarrada É Tem que fazer a avaliação hoje Eu vou dar uns... Declinamento Que duas horas de jejum Põe esse sangue tirado Ai quem se lasca sou eu né O que? Aí o Cristianinha volta pra onde está de inicial É Vou ter que... Volta pros 50kg É o último mas também eu pensei que não ia acabar não Vocês viram que teve que abrir a reserva aqui né Que vazio que tava no... Tá com sangue grosso o gelé Isso é ruim? Isso é ruim É um pouquinho Você toma água? Toma 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 Vai fugindo ela não Tá fugindo Tá fugindo velho Foi embora lá Ele desmaiou O que você tem ali? Deixa eu colocar aqui no colo pô Eu te seguro aqui ó Aí ó Olha Pronto resolveu o problema Sai por agora Vai lá no geléia de consola 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 Vai lá que você vai ficar igual um ventrilo do Ramon Aqui acaba a mocha Aqui acaba a mocha que aguenta Aqui é Tá bom velho Bora vambora rapaziada E aí geléia de boa? De boa Tranquilo né? Sim Não tem nada não Tô doido pra ver esses exames aí E os resultados né Amém tudo Acho que eu tô zoado Maquina que tá na sala Agora é a hora Agora é a hora Não quero ver Se você desmaiar Você vai... Cara Você vai ser zoado pro resto da vida mano Caramba Vai tá pra sempre Tá to pensando da ideia não Tô pensando da ideia não Tô pensando da ideia não Agora tá assustado mesmo de tirar esses... O que é isso? Não, a coleta é tão fria. Você sabe o que é quilowatt de sangue? Não é nada. São poucos ml. A coleta é bem tranquila. A Lombia tirou uns 50 tubos ali do UG, né? O seu vai ser mais, porque o caso específico, a gente vai ter que tirar o dobro. Tem que ser menos. Tem que ser o seu, mano. Tem que ser o seu, mano. Olha, tá vendo como ele tá aqui. A gente vai tirar. Quantos tubos você tirou? Tirei 7. Ele vai tirar 14. Estamos com 14. Oxi! Era que tinha que ser nele isso aí, pra diminuir o peso aqui. Ele vai sair da mesma coisa aqui. Vou sair branco. Relaxa, me relaxa. Busca ali, né? Busca ele, velho. Resgata ele. Não deixa ele fugir, não, mano. Traz dele, Gerardo. Vai correr não, filho. Pode sentar ali. Já dá, mas deixa eu fugir. Tira a blusa. Tem preferência com o braço? Pode ser o direito mesmo. Direito? Tem que precisar tirar a mala infantil. Tem que ter bichinho, tem que ter... Pegar um scalp de bebê. Tem que ter bichinho. Pode ser, pode ser. Só tem a piedade. Olha. Meu pé doce. Hoje você tem que comer bem. Tchau, gente. Olha aqui, gente. Tá ligado, gente. Tá ligado, gente. Vou comer comida, vou comer. Vai ficar. Vai ficar. pra defumar né, você arrumar a mão parece um hot dog fecha aqui a mão o cara tem 2% de gordura fecha a mão fecha a mão fecha a mão se a gente vai ter que fazer todas as suas mãos vai ser machucado, você vai precisar muito, tá? não, faz isso não não precisa não daqui 10 anos a gente faz isso cacete de agulha e aí olha a minha mãe pode abrir a mão isso aqui toma bastante água hoje pra repor beleza 50 litros de água não só pra repor, sangue repor o peso também não, até que ele tá indo boa é agora né? ele tá se segurando aí ele tá posturado é a mãozinha do posturado concentrado pra não apagar só tô enxergando só tô enxergando umas estrelinhas aqui coisa pouca coisa pouca coisa pouca tá acabando tá acabando o sangue mesmo tá acabando o sangue mesmo porque ele tá pensando que não é tá acabando só se segurando tá acabando o sangue tá acabando o sangue mesmo tá acabando o sangue aíêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê mas também se pesadinha já era fazer uma avaliação hoje vai ter cinco quilos de novo e aí tá aqui tá bom até flutuando agora para eles é 24 horas agora já a partir da meia-noite já começa a sair os resultados isso fica de olho lá já a gente tá acontecendo aí com vocês tá bem tá tranquilo tô bem morrendo de fome agora vocês para numa padaria toma um suco de laranja com um sanduíche quem taca texto mais alta costelinha que quase desmaiou mostrou uma certa fragilidade ou geléia que tá toda assanhada falando que vai até o atendente da padaria então rapaziada acompanhe nos próximos vídeos deixa aí quem você achar que tá com a testosterona mais alta e aqui a gente vai mostrar os exames para vocês mostrar aqui se estão com algum problema ou não esse negócio que eu tô curioso então quando ficar pronto o exame a gente vai chamar um doutor Valdir e vamos revelar o exame para vocês certo então bora lá tamo junto rapaziada aqui 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 Tchau, tchau, tchau